Há pouco mais de uma semana, a Secretaria de Transportes de Jundiaí já contabiliza mais de 400 usuários cadastrados no sistema Bilhete Único, benefício que entra em vigor no mês de setembro e vai unificar o acesso aos ônibus urbanos. Segundo a CETRANSP, cerca de 15 mil pessoas utilizam o transporte coletivo em Jundiaí esporadicamente e ainda não possuem o cartão SIM. Nesta primeira fase, a expectativa é cadastrar pelo menos 7 mil usuários. As pessoas que devem se cadastrar agora são aquelas que ainda não possuem nenhum cartão do sistema de transporte de Jundiaí. São usuários novos, digamos assim, que devem de alguma maneira precisar do cartão, então podem se cadastrar nesse primeiro momento, no cadastramento que começou dia 7. O cadastro pode ser feito pessoalmente em vários endereços, como na sede da Transurb no Terminal Central ou pela internet no site bucartãosim.com.br. Já os usuários que possuem algum cartão da família SIM deverão se recadastrar gradativamente, de acordo com o cronograma já estipulado pela Secretaria de Transportes. Fique atento às datas. No dia 4 de agosto, é a vez das pessoas com deficiência e que utilizam o cartão especial. A partir do dia 6 de outubro, começa o recadastramento dos estudantes. Para os idosos que utilizam o cartão sênior, o procedimento deve ser feito a partir de 2 de fevereiro de 2015. E para finalizar, em 6 de abril, precisam se recadastrar os usuários do Vale Transporte e do cartão comum. As pessoas que já têm o cartão, a partir de setembro, quando os benefícios do bilhete único começarem a valer, essas pessoas também terão esses benefícios garantidos, assim como as pessoas que hoje já estão se cadastrando para usar o cartão novo do bilhete único.